Bem-vindos ao Oberg! Eu sou o Ed, esse é o Oberg Nerd e hoje vamos falar da série Expresso do Amanhã! Primeiramente, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No dia 25 de maio de 2020, estreou na Netflix a série Expresso do Amanhã, baseada num filme de mesmo nome. Na semana de estreia, eu falei do filme que deu origem à série, mas hoje, depois de quatro episódios já exibidos, vim trazer as minhas primeiras impressões da série em si. O background das duas obras é o mesmo, o mundo está passando por uma nova era do gelo e os sobreviventes da humanidade estão todos vivendo em um trem, o Snowpiercer, que foi criado pelo senhor Wilford, dono das empresas Wilford. E assim como no filme, o trem tem uma clara divisão de classes, onde os pobres ficam concentrados e amontoados no último vagão e os ricos dividem o restante do espaço confortavelmente. Mas aqui eu já aponto uma diferença entre filme e série que vale a pena ser mencionada. Uma expectativa que eu tinha sobre a série, e eu até comentei no vídeo sobre o filme que está linkado aqui no card, era que eles explorassem mais os vagões do Snowpiercer. E essa expectativa está sendo plenamente atendida na série. Não sabemos o tamanho exato do Snowpiercer, que são mil e um vagões, como também conhecemos um pouco mais sobre o funcionamento de vários deles e também sobre a sociedade ali organizada. Outra diferença é que no filme fica uma divisão muito entre pobres e ricos. Na série eles organizam um pouco mais essa divisão social em mais camadas. Temos a primeira, segunda e terceira classe, e o pessoal do último vagão, chamados aqui de fundistas. Falando nos fundistas, no filme eles dão a entender que eles foram sim aceitos no trem, mas foram relegados ao último vagão. Ali ficando amontoados, sendo maltratados e sem muita utilidade naquela sociedade. Já na série eles não tinham direito a estar no trem, eles não tinham bilhete. Eles conseguiram o seu lugar à força, invadindo mesmo. Acabaram ficando no último vagão da mesma forma, mas tem uma função melhor definida naquela sociedade. Embora sejam marginalizados, o pessoal do fundo consegue ter algumas funções no Snowpiercer. Normalmente aquelas que o pessoal da terceira classe, que são em sua maioria empregados, não querem fazer, como limpeza de esgoto e coisas do tipo. E raramente alguém consegue ter uma mobilidade de sair dos fundos e ir para a terceira classe, conseguindo funções melhores. Essa mobilidade social ausente no filme acabou tornando a série mais interessante, porque traz uma esperança de melhorar de vida, que também existe na nossa sociedade aqui, e é uma importante arma de manipulação do status quo. Afinal, por que lutar contra o sistema, se existe uma esperança que eu possa melhorar de vida nele? Falando em luta, o filme basicamente conta a história da revolução liderada pelo personagem do Chris Evans, que visa atravessar o trem e tomar a locomotiva. Na série, esse líder com ideias revolucionárias é André Leitor, vivido pelo ator David Dix. Só que na história há mais elementos além dessa luta revolucionária. Existe um assassino à solta no Snowpiercer, e André acaba envolvido nessa investigação, o que para ele abre uma oportunidade de conhecer mais do trem, e assim poder traçar melhor os seus planos de revolta. Esse personagem é muito bom, ele é bem construído pelo ator, e passa bastante verdade nas ações dele. Como por exemplo, quando ele sente raiva do descaso que as classes superiores têm pelos fundistas. Outra boa característica dele é sua lealdade ao seu povo. Por mais que ele comece a conhecer coisas boas nas classes superiores, ele se mantém firme na ideia de voltar e melhorar a vida dos seus. É um personagem muito fácil de se gostar, se identificar e torcer por ele. Eu espero que a série continue explorando bastante ele, inclusive com coisas do seu passado, antes do trem e nos primeiros anos de Snowpiercer, o que já tem sido pincelado em alguns momentos dos episódios. Quem o coloca na investigação é Melanie Kev, vivida pela atriz Jennifer Connelly, que é o braço direito do Sr. Wilford, e sua voz, tanto nos comunicados diários, como nas resoluções dos problemas do trem. Outra excelente personagem, que sabe ser simpático com o pessoal da primeira classe, mas é enérgica quando precisa. E há uma virada na trama envolvendo ela e o Sr. Wilford, que não tem no filme, mas que eu gostei muito. Prendeu meu interesse, principalmente porque ainda não foi tudo revelado sobre essa questão. Aliás, esse aspecto meio divino que o Sr. Wilford tem, está presente nas duas obras, filme e série, e funciona muito bem em ambas. A divisão do trem em mais classes também gera algumas críticas muito interessantes, como por exemplo, o pessoal da terceira classe, enxergar com desdém os fundistas e se ver mais como alguém próximo do pessoal das classes superiores. E há também competições esportivas que prometem upgrades para quem vencê-las, e funcionam como distração dos problemas. E falando em problemas, a própria viagem do Snowbears pelo mundo possui mais percalços na série do que no filme, deixando a viagem bem mais interessante e gerando problemas para todos, mas que não são sentidos da mesma maneira por todas as classes. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. O Prés do Amanhã, então, é uma série com tanta crítica à desigualdade social e ao capitalismo como o filme que a originou, mas acaba explorando mais personagens e, mais profundamente, a sociedade onde eles vivem. Como é uma série da TNT, que é apenas distribuída pela Netflix, ela fica disponível semanalmente, todas as segundas. Então dá tempo de maratonar os quatro episódios e aguardar o quinto na próxima semana. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal se não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e... Fique em casa! Fique em casa!